É isso? Não, tem que carregar. Carregar? Sim. Isso tá demorando muito. Você que é impaciente. Quando a gente liga uma coisa, a gente espera... Ok, vamos lá. O que que foi? Não, não, é que... Como é que... Como faz pra começar? É só apertar o botão Start. É, eu sei. Entendi. Ok, você tem que correr em direção à câmera. Correr pra câmera, entendi. E o círculo é o ataque giratório. Giratório 1. E aperta X pra pular. Daí, qual é o X? O do danfeito... O danfeito... Achei. Você tem que saltar por todos os buracos e obstáculos. É a minha especialidade. Ok, corre pra longe daquela pedra. O que é que a pedra tá atrás de mim? Pode dele, pronto. Não fiz nada pra pedra. O que é que você gira um boy? Peraí, pula, pula. Para de gritar comigo. Tô incentivando, só a técnica do time. Continua, continua. O que que é aquilo? Uma raposa? É um marsupial. Parece uma raposa. Raposa de time. Tá, pega a fruta. Pra que serve a fruta? Com 100 você ganha uma vida. 100? Não tem tempo pra pegar 100 frutas. Tá, quebra as caixas. Raposa quebra as caixas. Marsupial, e é, tipo, o que ele faz? É uma raposa e não muito realista. Perfeito. As raposas não conseguem fazer isso. É uma marsupial. Isso aqui não tá parecendo um marsupial. Você já viu um marsupial? Ah, não. Mas garanto que não usa um tênis. Os gráficos são muito bons. São, né? Uhum. Usa o ataque giratório. Que botão? Círculo, ataque giratório. Ah, não tem certo que ia ser. Acho que doeu mesmo. Última vida. Vai com tudo. Ah, deixa comigo. Por que não tem tanta fruta? Raposas não precisam de frutas. Ele não tá roubando. Só tá coletando. Sou um dele. Isso é rock. Você entende bem disso. Como é? Nada. Você tá me zoando de novo. Mantenha o foco. Aí sim. Essa foi boa. Muito bem. 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 Obrigada da raposa. Meu Deus. O quê? Já acabou? Você que pediu. Eu tava quase lá. Dá pra tentar de novo. Meu carro tá precisando de uma boa lavada. Vai começar a me zoar agora, então? Tem esse modo chamado fácil. Acabei de ligar ele. É bem mais fácil. Fica falando. Fica falando. O que você vai fazer? Eu tô te avisando. O que você vai fazer? Fala, na vida real. Me mostra. Nossa, eu tô te avisando. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tá feliz? É, mas é claro. E você? Amor. Vamos lá. Vamos lá.